Bem-vindos a todos. É uma honra e uma grande oportunidade estar aqui falando com vocês sobre desenvolvedores como o pessoal de linha de frente de segurança. Modelamento de ameaças contínuos para o seu time de desenvolvimento. O que eu trago para vocês hoje, e eu já me desculpo pelos slides serem em inglês, a narração sem português, vai ser português falho. Faz muito tempo que eu não falo português e vários dos termos técnicos me escapam. Então eu vou gaguejar e vai ser engraçado. O que eu trago para vocês hoje é, primeiro, por que eu estou aqui falando desse tipo de coisa. Depois, uma rápida passada sobre o que é modelamento de ameaças. Terceiro, a mudança nos papéis de desenvolvedores e do time de segurança. Depois, como o modelamento de ameaças entra nessa mudança de papéis. E, por fim, a gente vai descobrir o que é o CTM, Continuous Threat Modeling, o modelamento de ameaças contínuo. E algumas palavras e, mais ou menos, uma demonstração sobre como a gente pode automatizar o processo de modelamento de ameaças. Por que eu estou aqui falando sobre isso? Primeiro, mais importante de tudo, eu gosto muito do assunto de modelamento de ameaças. Não só de modelar ameaças, não só de fazer o processo, de ser parte desse processo como um profissional de segurança, mas também como um pesquisador. Eu vou aqui mostrar alguns dos resultados da minha pesquisa a respeito. E eu participei em vários esforços de pesquisa sobre modelamento de ameaças. Mais recentemente, eu fui parte de um time de 15 especialistas que escreveram o Threat Modeling Manifesto, que foi publicado, se não me engano, em novembro de 2020. E tem sido muito bem aceito. Inclusive, esses dois pôsters que eu tenho atrás são o manifesto em si. E, no fim, eu tenho uma referência de como achar o manifesto. E eu espero que aqueles interessados possam fazer uso do que a gente trouxe lá. Depois, eu recentemente co-autorei, sou o co-autor de um livro, O'Reilly, chamado Threat Modeling, um guia prático para o seu time de desenvolvimento, onde muitas das ideias que eu vou estar discutindo aqui são examinadas a fundo. Para os interessados, é uma leitura curta, mas tem sido bastante bem recebido. Eu também trabalhei no Centro de Design Seguro do IEEE, num documento chamado Avoiding the Top 10 Design Flaws. Também 14 pesquisadores escreveram. E, para aqueles que têm menos experiência em design e mais em segurança prática, talvez fosse uma boa leitura inicial. É uma boa maneira de se descobrir o que são as falhas de desenvolvimento, as falhas de design. Desculpem. Também, ao longo do tempo, eu fui co-autor de vários papers para uma organização chamada SafeCode. Para quem não estiver a par do que a SafeCode, é um consórcio da Microsoft, Siemens, Autodesk, Dell EMC, várias companhias bastante grandes, onde os seus respectivos times de segurança trabalham juntos para criar treinamento, para criar documentação. Bastante coisa interessante no site deles. Também tem a referência no fim da palestra. E eu tenho, nos últimos três anos, falado muito em eventos da OWASP, como o AppSec Cali, que eu gosto muito, Global AppSec em Tel Aviv, e em vários capítulos da OWASP. Inclusive, se não me engano, Porto Alegre foi um deles. E, mais abaixo, eu trabalho com segurança já há mais tempo do que eu gosto de pensar a respeito. E, atualmente, eu atuo na Squarespace. Antigamente, na Bridgewater, Autodesk, Dell EMC, RSA, IBM e várias startups. Disclaimer, eu não falo pelos meus empregadores atual ou passados. Tudo que está aqui é a minha opinião própria. E é isso. Essa é a razão por que eu acho que eu posso estar aqui falando com vocês a respeito desse assunto. Ok. Vamos dar uma passada muito, muito, muito rápida em o que é modelamento de ameaças. Já que, infelizmente, continua sendo um assunto menos popular do que várias facetas de segurança. Como parte do manifesto de modelamento de ameaças, a gente trabalhou muito duro em descobrir qual que era a definição. O sentimento era de que todo mundo fala sobre o modelamento de ameaças, mas nem todo mundo conseguia colocar um pino e dizer que é isso. A definição que a gente chegou é que modelamento de ameaças é a análise de representações de um sistema com o intuito de descobrir preocupações ou zonas onde a gente possa estar menos seguro sobre as características de segurança e privacidade desse sistema. Ainda é uma coisa um pouco rebuscada. Na verdade, o que a gente quer dizer é que a gente está tentando descobrir de antemão o que é que pode dar errado nesse sistema. Isso é muito bem ilustrado no que ficou conhecido como o framework das quatro perguntas. O Adam Shostak, um dos gurus de modelamento de ameaças e também um coautor do manifesto, sugeriu esse framework como a base do modelamento de ameaças. E, para falar a verdade, se eu tiver que explicar para alguém modelamento de ameaças em 30 segundos, provavelmente é isso que eu vou usar. A primeira pergunta das quatro pergunta o que é que a gente está trabalhando? Pode ser um sistema, pode ser um network, pode ser basicamente qualquer coisa que precisa de segurança. Em segundo, a gente pergunta o que é que pode dar errado? Olhando essa representação do sistema, olhando essa explicação de o que é que a gente está trabalhando, a gente chega à conclusão de quais são os elos frágeis, quais são as coisas que a gente teria que mudar para que não houvessem essas falhas de segurança e privacidade? A terceira é o que a gente vai fazer a respeito? E a resposta pode ser colocar mais um controle de segurança, modificar o desenho, modificar o planejamento, modificar onde é colocado o sistema para rodar. qualquer modificação que não traga mais problemas é válida como resposta. E, por fim, a gente fecha o círculo perguntando fizemos um bom trabalho, que é importantíssimo, e a gente vai ver mais à frente por que é tão importante. No fim das contas, modelamento de ameaças é simplesmente o modelamento do sistema mais a procura de ameaças. Agora, é uma coisa simplista, uma frase extremamente simplista. O que é o modelamento do sistema e o que é a procura de ameaças? Modelamento do sistema, a gente vai ver. Existem várias maneiras de se modelar o sistema, existem várias maneiras de se representar um sistema de tal maneira que alguém que não conheça o sistema consiga absorver aquela representação e agora ser capaz de ter uma discussão educada sobre o que é esse sistema. A procura de ameaças já é um pouco mais complicado, porque é quando você precisa começar a ter aquele conhecimento básico de segurança para poder realmente dizer isso é uma coisa boa, isso é uma coisa não tão boa. Algumas das metodologias populares de modelamento de ameaças, e existem várias, eu não gosto de dizer que uma é melhor que a outra, eu acho que uma se adapta melhor do que outras em determinados ambientes, em determinados tipos de projeto, em determinadas equipes de desenvolvimento, e o que pode funcionar para um não vai funcionar para o outro e vice-versa. Então, a ideia realmente é descobrir quais as metodologias que existem, tentar algumas, ver o que serve no seu ambiente, se é necessário modificar alguma coisa nessas metodologias para que sirva no seu ambiente, já que elas não estão escritas em pedra, a gente pode muito bem descobrir um jeito de começar e terminar de uma maneira totalmente diferente que o time realmente descobre que está recebendo alguma coisa válida, alguma vantagem sobre a aplicação dessa metodologia. Mas, essas quatro são, vale a pena falar a respeito. Então, pasta, o processo para simulação de ataques e análise de ameaças é bastante formal. A TASM, a TASM é arquitetura, ameaças, a superfície de ataque e as resoluções, soluções, mitigations. Attack trees é o sistema que usa, é metodologia que parte de um objetivo e vai pulando técnicas de ataque até chegar a um a um ataque inicial. Ou seja, você cria as condições necessárias para conseguir efetuar um ataque. É menos uma metodologia de modelamento de ameaças e mais uma metodologia de criar uma biblioteca de possíveis ataques e possíveis elos frágeis para aplicar depois na análise de um sistema. E, por fim, Stride. Stride é o avô patriarca, desculpe, de todas as metodologias de modelamento de ameaças. É normalmente o considerado mais popular. Saiu da Microsoft há 20 anos atrás e ainda é usado ativamente hoje em dia. Ele se baseia em focar no impacto. Tanto que Stride é um mnemônico para spoofing, tempering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege, que são os seis diferentes impactos que a metodologia diz que quem quiser achar ameaças que terminem nesses impactos é capaz de criar um threat model, um modelamento de ameaças só a partir daí. Eu não vou entrar em vários detalhes. Existem várias, várias, várias apresentações sobre Stride. Eu sugiro que quem esteja interessado em Stride veja as apresentações de Adam Shostak perfeitas. Adam é um grande apresentador e extremamente envolvido com os avanços de Stride nos últimos 20 anos e vale a pena. Ok. Então, a pergunta agora é a gente tem essa coisa chamada o processo de desenvolvimento seguro. Existe também já 20, 30 anos como uma coisa sendo pesquisada. Mas se a gente for notar o número de CVS, o número de vulnerabilidades identificadas ao longo de cada ano, a gente vai ver que, ao contrário do esperado, o número das vulnerabilidades continua crescendo. Diria a lógica que, baseado no foco que segurança de desenvolvimento tem recebido nos últimos anos, a ideia seria de que o número fosse baixando, porque os desenvolvedores estão mais aptos, têm mais ferramentas que eles podem aplicar no desenvolvimento e o produto final seria mais seguro. Infelizmente, exatamente o contrário. Por quê? Primeiro, porque o modelamento de ameaças não é uma prática aplicada, não é uma prática adotada em grandes números. Ainda é raro o time que pode dizer a gente faz modelamento de ameaças e funciona. Muito tempo e muito dinheiro é gasto em treinar desenvolvedores em segurança. Infelizmente, a absorção desse grande material que está aí fora é muito pequena. Em parte porque nós gastamos muito tempo, por exemplo, criptografia. Você vai ver um treinamento de criptografia hoje em dia, os mais populares, e você aprende tudo sobre o M, N, P e Q, do algoritmo RSI. Mas, para falar a verdade, um desenvolvedor não precisa disso, ele precisa saber que não use, ou não crie sua própria criptografia, use criptografia que já foi testada, proteja as chaves, e está aqui uma lista de algoritmos que você deve usar. Se o algoritmo que você vai usar não está nessa lista, não use. Eles não precisam de mais do que isso, mas a gente gasta esse tempo todo explicando para eles as práticas básicas de criptografia porque alguém decidiu em algum momento que esse era o currículo a ser adotado. As ferramentas que a gente usa para teste de segurança, muitas vezes, elas não dão o resultado esperado, elas são muito, tem muito ruído, tem muito falso positivo, elas falham em cobrir todo o código, ou seja, você tem ferramentas que são muito boas em uma linguagem, mas não são boas em outras, as pessoas tentam não usar mais de uma ferramenta por motivos vários, e em grande parte, em maior parte, na minha opinião, essas ferramentas não são fáceis de usar, elas requerem ainda um grande conhecimento sobre segurança para poderem ser bem usadas. Controle de segurança segurança não são suficientes, e muitas vezes, o time de segurança por si mesmo, é uma torneira no processo, não existem, o time de segurança não consegue dar conta de todo o serviço que ele é esperado a dar. Um dia na vida de Bob, o desenvolvedor, Bob está trabalhando em alguma coisa, e agora chega a gerente dele, e diz, Bob, a gente acabou de receber um relatório de uma vulnerabilidade, você pode dar uma espiada? Então, Bob agora tem que largar o que está fazendo, e ver o que foi recebido, ele vê o que foi recebido, e ele descobre que, ops, onde está escrito BO, apaguem, está escrito SQLI, ok? Injeção em SQL. Ele descobre que o relatório é de um bug levando a SQLI, o problema é que Bob não tem a mínima ideia do que seja SQLI, o que o Bob tem que fazer agora? Bom, é esperado que ele entenda o que é SQLI, que ele veja o módulo de treinamento, que ele abra um novo branch no Git, que ele ache a solução, que ele vá falar com o pessoal de segurança, que ele descubra o que é uma ORM, que ele cheque cada uma dos relatórios para ver se realmente é certo, e depois cheque de novo para ver se a solução dele deu certo. eu acho que todo mundo pode concordar que é uma carga muito grande esperada do pobre do Bob, né? O que está acontecendo agora é que os papéis entre o time de segurança e os desenvolvedores estão meio que se alterando. Normalmente o time de segurança é responsável por tudo que é segurança, pela educação, por revisão de arquitetura, por testes, são um bando de experts em segurança e normalmente eles não entendem tanto o produto. E, infelizmente, é difícil achar um expert em segurança, é caro. Então, você tem menos gente para fazer mais coisa, para atuar com vários times em uma só companhia, por exemplo, e isso leva ao processo ser atrasado, o que hoje em dia é impensável. Você colocar alguma coisa no processo que retarde a saída do produto, ninguém aceita. Por outro lado, o desenvolvedor está acostumado a criar as coisas a partir de uma especificação e ele testa aquelas coisas a partir daquela especificação. É difícil para o desenvolvedor sair da especificação e pensar no que pode dar errado. Tudo que eles querem é que as coisas funcionem. O que eles não precisam de mais uma coisa no meio dizendo isso é que está errado. Eles não estão tão interessados nos detalhes de segurança. de novo, eles só querem que as coisas funcionem. Me diz qual framework usar, me diz como chamar, me diz como receber o retorno e pronto. Eles não têm a mesma visão de risco que o pessoal de segurança tem. Para um desenvolvedor normal, médio, o risco para ele é uma coisa que pode acontecer ou não. e o que eles querem são ferramentas que resolvam problemas. Ou seja, eu tenho um problema de segurança, ótimo, me dá uma ferramenta, a ferramenta vai ver o meu código inclusive enquanto eu estou escrevendo e vai me dizer o que é a coisa certa para fazer. Agora, o pessoal que realmente entende, como por exemplo, Jim Manico, que é bastante conhecido como um grande educador e um grande especialista de desenvolvimento seguro, diz que na experiência dele, todos os desenvolvedores hoje em dia são na verdade engenheiros de segurança. Saibam eles ou não. Ou admitam eles ou não. Por quê? Porque o código deles agora é a segurança da organização que eles trabalham. Pensem nisso por um momento. O lugar do desenvolvedor agora dentro do loop de desenvolvimento seguro é central. Por quê? Porque é o desenvolvedor agora que muda o design que o arquiteto criou. Por quê? Porque alguma coisa no framework está diferente, porque alguma coisa na implementação está diferente, porque ele teve que colocar isso talvez em uma nuvem diferente, ou o que fosse. Mas são eles que estão lidando com as mudanças no dia a dia que levam a mudanças de design. ou seja, o desenvolvedor agora num nível específico é na verdade um arquiteto. São eles que estão escrevendo o código, ou seja, no fim das contas são eles que estão escrevendo a linha que pode dar errado. São eles que escrevem os casos de teste que normalmente são perspec, mas na verdade deviam também ser os casos de segurança. São eles que estão documentando, ou seja, são eles que têm que escrever na parte da documentação e se você quiser que a sua implementação seja segura, estão aqui as propriedades que você tem que mudar, estão aqui as coisas que você tem que fazer quando você implementar. E são eles que estão respondendo aos requerimentos de implantação, dizendo em que nuvem tem que estar, qual o tamanho da memória, qual o número de processadores e por aí afora. Agora, como é que isso se junta com o modelamento de ameaças? Modelamento de ameaças no loop normal, normal, tradicional de desenvolvimento, ele existe num lugar muito bem definido. Alguém tem uma ideia, aquela ideia gera requerimentos que levam a um design específico e entre o design e a implementação, alguém pode sentar e criar o modelamento de ameaças, por quê? porque aquele design está congelado no tempo. De novo, os requerimentos levaram a um design. Aquele design cria a implementação. Não existe uma coisa dinâmica acontecendo entre a ideia e o design mudando o tempo inteiro que vai mudar a maneira que a implementação está sendo feita. então o threat modeling em o que a gente poderia chamar facilmente de waterfall acontece num lugar muito específico. O problema é que a gente não vive mais em waterfall. A gente vive hoje em dia em ambientes agile e nesse ambiente o desenvolvedor tem que mudar às vezes a arquitetura simplesmente por reação a coisas que estão mudando. Os requerimentos em si mudam. O cliente tem aquela oportunidade de entrar no loop e dizer entre sprint em sprint eu quero uma mudança aqui, eu quero uma mudança lá e isso pode levar a mudanças de segurança também. Ou uma tecnologia que foi adotada no começo do projeto pode ter sido abandonada e uma nova tecnologia agora está sendo adotada que tem os seus próprios requerimentos de segurança. Então a coisa fica muito mais dinâmica. E foi com esse dinamismo em meta que eu e mais alguns colaboradores criamos o que a gente chama de modelamento de ameaças contínuos. Que visto muito rapidamente aparece assim. Para quem olhar aqui vai ver dois loops. um que a gente chama de baseline e outro que a gente chama de contínuo. O primeiro loop diz o seguinte. Você pode estar começando um projeto você pode ter um projeto que já existe você pode ter um sistema que existe há 20 anos. Em algum momento alguém recebe uma chamada um alerta que diz meu Deus eu preciso de um relatório de modelamento de ameaças. O que é que eu faço agora? O time inteiro vem junto se faz um huddle trabalha o modelamento daquele sistema vamos ver uma representação fidedigna daquele modelo daquele sistema como ele existe procura o que pode dar errado documenta o que foi achado. dentro do Continuous Threat Modeling do CTM a gente chama isso de criação do modelamento de ameaças baseline ou seja é a situação agora no sistema de novo o sistema pode estar em qualquer momento da vida dele ele pode não existir ele pode existir e estar implementado ele pode estar em manutenção se ele estiver em manutenção muito que bem a gente descobriu quais são as coisas que podem dar errado a gente não pode dar solução porque está em manutenção ninguém mais está mudando esse sistema mas pelo menos a gente documentou as coisas e é possível procurar controles de segurança externos que vão mitigar aquelas aqueles achados por outro lado se agora a gente está desenvolvendo e a gente descobriu que existe alguma coisa errada ainda dá tempo de resolver agora o que acontece se o sistema estiver em desenvolvimento amanhã alguma coisa vai mudar depois de amanhã outra coisa vai mudar então a ideia é passar para o segundo loop que é o contínuo e no contínuo o que acontece é o seguinte está havendo desenvolvimento? está o desenvolvedor pega uma história olha para ela e pergunta isso aqui tem algum valor de segurança? lembrem-se dessa expressão valor de segurança se não tiver ele vai desenvolver a história acabou vai para outra se existir algum valor de segurança naquela naquela história então o que ele vai fazer? ele vai fazer um modelamento de ameaças restrito àquela história só aquela pequena coisa que ele está agora mudando que ele está implementando ele vai descobrir o que é que pode dar errado naquele momento e ele vai descobrir o que é que ele pode fazer a respeito pode ser escrever documentação pode ser usar um outro sistema pode ser mudar a arquitetura pode ser um monte de coisa mas naquele momento ele vai documentar que ele descobriu uma falha o que ele está fazendo a respeito se ele não puder fazer nada a respeito ele vai abrir um ticket dizendo fiz o threat model existe um problema ajuda se ele resolver o problema ele vai abrir o ticket existe um problema resolvi o problema dessa seguinte maneira documentem e ele vai passar para a próxima história alguém no time que é responsável pela manutenção do modelo de ameaças e prestem atenção eu estou falando manutenção não estou falando pela criação porque todos os desenvolvedores são responsáveis pela criação mas alguém que é responsável pela manutenção vai ler esses tickets e se preocupar que tudo que está lá entre no documento final que é chamado o modelo de ameaças tá então esse é o CTM e a primeira implementação que aconteceu vem da Autodesk o sistema inteiro foi aberto open source e eu tenho referência no fim para quem quiser mais detalhes lembra quando eu falei lembrem-se daquela expressão valor de segurança como é que a gente vai fazer com que os desenvolvedores descubram o que tem valor de segurança ou o que não já que eles não são experts de segurança eles não sabem o que pode ser um problema de segurança ou não a gente vai tomar um conselho do grande Richard Feynman e a gente vai ensinar princípios e não fórmulas ao invés de explicar para um desenvolvedor olha em Java para não ter injeção de SQL você escreve as suas queries desse jeito e amanhã quando esse cara passar para outra para outra linguagem ele vai ter que aprender de novo como faz naquela linguagem o que a gente está fazendo é explicar princípios de segurança ou seja não coloque dados não controlados junto com uma query ou com um com um comando ou algo do tipo ou seja não misture esses dois valores um controlado e um não controlado como é que a gente faz isso? no momento da construção do modelo baseline a gente propõe uma checklist uma lista de checagem para os desenvolvedores chamada a subject area list a lista de áreas de interesse e o que existe nessa lista eu vou adiantar aqui um pouco o que existe nessa lista são áreas de interesse como por exemplo controle de acesso e algumas perguntas focadas em iniciar uma discussão sobre essas áreas de interesse prestem atenção essas perguntas não estão aqui para ser respondidas sim, não sim, não fiz assim fiz assado elas estão aqui para que o time durante uma discussão consiga iniciar essa discussão de maneira a descobrir coisas interessantes nesse momento se existir um expert de segurança que possa participar da conversação melhor coisa possível se não existir pelo menos eles sabem quais são aquelas áreas de interesse que merecem um pouco mais de atenção a outra lista de checagem é a lista de princípios e é uma lista que de propósito é muito curta ela cabe quando impressa frente e verso de uma folha normal e ela vem num formato diferente ela vem num formato chamado if this then that se isso então aquilo a parte do se isso que é a parte em negro em preto no exemplo aqui é uma parte que é escrita em linguagem de desenvolvedor o desenvolvedor não precisa saber absolutamente nada a respeito de segurança para reconhecer que é aquilo que ele fez então nesse caso por exemplo a gente está dizendo se você criou um interpretador de comandos ou se você está executando um comando de sistema como parte de um processo então veja as coisas que você tem que fazer e quando a gente coloca as coisas que você tem que fazer são princípios são coisas muito curtas e que se repetem durante a lista de várias maneiras diferentes para que o desenvolvedor enquanto ele usa aquela lista crie a memória muscular de reconhecer o que é interessante em termos de segurança e o que ele tem que fazer a respeito tanto que no fim do processo depois de várias vezes que ele usa essa lista ele é capaz de pegar a lista e jogar fora ela não existe mais ela não é mais necessária porque agora ele já tem aquela memória ele já tem aquele entendimento e desenvolveu uma certa sensibilidade sobre o que é de interesse de segurança ou não voltando aqui rapidinho a gente tem um handbook que explica todo o processo ou seja não é necessário que o time de segurança venha e constantemente volte ao processo e descubra cada coisa o handbook está lá como um guia e sobre o uso de de checklists existe também um checklist manifesto como vocês veem tem manifesto para tudo mas ela é na verdade um livro muito interessante e um dos exemplos que é trazido lá em 2001 enfermeiras num grande hospital americano inspiraram um especialista a criar uma lista de checagem para infecções de infusão central que normalmente exibiam um grande problema em gerar infecções que podiam inclusive levar à morte dentro de um ano as infecções caíram de 11% dos pacientes na UTI para zero ou seja listas de checagem tem valor elas funcionam é uma proposta positiva para os desenvolvedores aqui a gente tem por exemplo um exemplo de o que acontece quando a gente clica em um dos dos itens por exemplo assuma que todo input é malicioso o que a gente está pedindo aqui é para para o desenvolvedor tratar tudo como suspeito ou seja suspeite e verifique no mínimo sanitizar a entrada tirar tudo que ele não reconhece a gente dá um ponteiro para o para o método de uma lista de coisas reconhecidas e o método de listas não reconhecidas quando fazendo a validação do input e a gente diz faça tudo no servidor mesmo que você queira fazer no cliente para poder dar um feedback no GUI todas as propostas são curtas tem sempre algum ponteiro para uma coisa um pouco mais rebuscada um pouco mais detalhada mas a intenção aqui é criar coisas do tamanho de uma pílula para o desenvolvedor engolir ninguém está querendo dar uma refeição inteira o interesse é que ele tenha aquela pequena pílula e possa fazer o uso dela o que é que a gente ouviu a respeito de times de produtos ok times de desenvolvedores que foram apresentados ao CTM ao Continuous Threat Modeling what? muitos deles não entenderam a proposta e a gente teve que realmente sentar junto e fazer para mostrar como funcionava alguns deles disseram isso aqui é muito ainda muito pesado para esses a gente teve que demonstrar o uso e o valor do modelamento de ameaças e também mostrar outras metodologias que se provaram muito mais pesadas alguns deles tinham perguntas bastante válidas como por exemplo como é que eu sei que eu fiz tudo que eu tinha que fazer que eu achei tudo que eu tinha que achar e alguns disseram na verdade um deles disse quando eu apresentei para um grupo de arquitetos que ele nunca viu uma sala cheia de arquitetos excitada sobre o modelamento de ameaças porque normalmente é visto como um processo pesado um processo de documentação um processo que precisa de experts infelizmente nada é perfeito essa metodologia tem suas falhas e ajuda muito saber quais elas são para que a gente possa se guardar a respeito a primeira é que é extremamente difícil convencer times desenvolvedores que a lista da área de interesse não é na verdade uma coisa para você fazer check-in yes, no yes, no yes, no e sair fundo convencê-los de que é simplesmente um começo de uma discussão às vezes é bastante difícil em resposta àquele como é que eu sei que eu achei tudo que eu tinha que achar nenhum processo de modelamento de ameaças é perfeito mas ele tem que ser visto como evolucionário as coisas que eu não achei hoje eu vou achar amanhã o modelo de ameaças que eu tenho hoje é melhor do que o que eu não tinha ontem e o de amanhã vai ser melhor do que o de hoje por quê? porque eu estou constantemente aprendendo uma vez que eu consegui ter aquela sensibilidade de coisas de segurança mais e diferentes problemas começam a aparecer e eu começo a entendê-los muitas vezes é necessário alguém que saiba a segurança alguém que conheça a segurança para liderar as primeiras interações do processo e garbage in garbage out o o que você recebe do processo é uma função do quanto você coloca nele se você não trabalhar com o que entra o que sai não vai ser bom o suficiente agora bastante rapidinho sobre aquela coisa de automatização automatização é uma coisa extremamente popular hoje em dia todo mundo está procurando o que dá para automatizar mais e melhor então a pergunta que a gente está se perguntando é quais são as partes do modelamento de ameaças que a gente pode automatizar mais fácil primeiro diagramas pessoas altamente visuais desenvolvedores normalmente é muito fácil você parar na frente de um whiteboard e começar a desenhar o sistema um círculo uma flecha outro círculo outra flecha e você descobre quem fala com quem e como eles falam ou seja criar esses diagramas de uma maneira automática começa a ser muito mais fácil criar os relatórios você tem toda essa montanha de dados o que eu achei como eu posso mitigar o que eu posso fazer a respeito criar um relatório que tenha um formato estandarte que possa ser dividido com times diferentes e todo mundo sabe que informação está em que parte é extremamente útil e é uma coisa que também é muito fácil da gente automatizar é colocar uma colocar ordem nas ameaças que foram achadas uma ameaça normalmente não é não existe no mesmo nível que outras algumas são críticas algumas são altas outras são médias outras são mais baixas então a possibilidade de colocar alguma automatização na maneira que a gente coloca essas ameaças uma como mais importante que a outra é uma vantagem e descobrir aquelas coisas que são que a gente chama de low hanging fruit coisas fáceis de descobrir coisas que imediatamente olhando para o sistema você já sabe isso está errado isso está errado isso está errado por quê? por causa de propriedades inerentes do sistema que a gente já sabe que não são as melhores qualquer ferramenta deve pelo menos ajudar a criar uma discussão sobre o sistema normalmente enquanto a gente modela a gente começa a descobrir coisas sobre o sistema que a gente não sabia ela deve criar um modelo que é tão perto da realidade quanto possível ela deve ajudar a distribuir informação e ela não pode fazer com que a colaboração entre aqueles desenvolvedores fique mais difícil PyTM é a resposta de algumas pessoas que se juntaram a mim dois anos atrás algo do tipo para criar uma ferramenta de modelamento de ameaças um pouco diferente o que a ferramenta faz ela ajuda a definir os componentes do modelo e as relações entre eles que são os data flows como é que os dados fluem de um componente para outro a ferramenta ajuda a gerar um diagrama desses data flows ou um diagrama de sequência a gente vai ver o que é a gente pode anotar os componentes com algumas das suas propriedades que ajudam a gente a descobrir quais são os problemas de segurança e por fim a gente consegue gerar um relatório como é que isso acontece o PyTM na verdade é uma library escrita em Python e toda a ideia é que o seu modelo de ameaças vai ser escrito como um script Python como um programa em Python na verdade isso não é tão ruim porque no fim das contas vocês vão ver que a sintaxe que a gente usa é objeto ponto propriedade igual a valor ou seja qualquer desenvolvedor que conhece javascript c++ qualquer outra linguagem orientada por objetos vai saber escrever vai saber descrever o sistema dele usando PyTM o que a gente está vendo aqui é o esqueleto do modelo mínimo ou seja a gente está trazendo de dentro do PyTM alguns objetos como TM um ator uma fronteira classificação data um data flow um repositório de dados um processo e um servidor a gente está criando o objeto que vai segurar toda a informação sobre o modelo e as ameaças e a gente no fim chama um process que é só para começar o loop e interpretar tudo o que a gente vai dar para ele o que a gente pode dar eu sempre esqueço os quadrados a gente pode começar dizendo quais são os componentes desse sistema então nesse sistema por exemplo eu tenho quatro componentes um é o usuário em si o outro é um cliente que pode ser um browser pode ser um UI pode ser qualquer coisa um servidor e uma database eu crio os quatro elementos entre a criação do TM e o chamado do processo depois eu crio as interações entre eles a sintaxe mudou um pouco na última versão do PyTM mas ainda é mais ou menos assim o que a gente está dizendo aqui por exemplo é que entre o servidor e o database existe um data flow que a gente chama de save data e que ele carrega dentro de si informações sobre o usuário já processadas PyTM quando chamado com essas informações que vocês viram agora apenas essas linhas consegue criar esses dois tipos de diagramas o de cima é um DFD um data flow diagram e ele está mostrando exatamente os elementos o customer, client o server e o database e como a informação vai de um para o outro e volta a respeito o segundo diagrama é o que a gente chama de um diagrama de sequência ele é muito mais útil para analisar realmente a sequência de eventos então se vocês notarem os dois diagramas trazem exatamente a mesma informação só que o de baixo traz o componente de tempo começando em cima e terminando embaixo o tempo flui de cima para baixo a gente vê que todo o diálogo começa com o customer fazendo alguma coisa com o client depois o client manda aqueles dados para o servidor o servidor manda para o database o database devolve volta para o client volta para o customer uma coisa que é muito 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 central quando diagramando esse tipo de análise é o que a gente chama de trust boundary aqueles lugares onde o nível de confiança muda entre um sistema e outro então aqui por exemplo a gente cria dois trust boundary um chamado public e o outro chamado protected e dentro do public a gente coloca o cliente e o ator e dentro do protegido a gente coloca o servidor e o data store a gente roda de novo o script e o que a gente recebe agora é esse diagrama o mesmo diagrama que a gente tinha antes só que agora a gente vê a separação das zonas de confiança já conseguimos olhar para esse para esse diagrama e deduzir outras implicações do de segurança por exemplo agora a gente precisa de autenticação entre o client e o server que antes talvez não fosse tão necessária por fim a gente pode dizer qual que é a que passam entre sistemas então por exemplo o que está marcado em vermelho aqui eu estou dizendo que o database recebe no máximo uma classificação restrita ou seja se em algum momento eu estiver passando dados para o database que sejam acima de restritos como por exemplo secretos a gente vai achar nisso uma ameaça a gente está tendo uma ameaça de data leak de dados vazando e a gente pode ver aqui também alguns outros exemplos de propriedades de cada um dos elementos que a gente pode usar e que são usados nos mais de 100 ameaças que a libraria sabe identificar eles são usados nas regras para fazer essa identificação então por exemplo a gente pode dizer se o servidor faz sanitização da entrada que ele recebe aqui no caso a gente está dizendo que é falso isso já pode criar uma ameaça se o servidor estiver recebendo por exemplo SQL e por aí afora então a granularidade da descrição é bastante fiel na descrição do sistema por fim a gente tem uma linguagem muito básica para construir o relatório você pode usar qualquer sistema baseado em texto aqui nesse exemplo aqui por exemplo a gente tem markdown com um pouco de HTML e receber o resultado que está aqui exemplificado no preview por fim colocando tudo junto tanto a criação dos diagramas quanto a identificação das ameaças a gente consegue ter um relatório que parece com o que está escrito aqui esse aqui é a template de exemplo que vem junto com o PyTM e vocês podem ver que a gente adiciona aqui dois catálogos um deles o de data flows dizendo qual que é a natureza de cada um dos fluxos de informação entre um elemento e outro e o outro é o dicionário de dados dizendo quais são as unidades de dados que esse sistema trabalha para que numa análise futura fique muito mais claro qual que é a importância de cada um desses fluxos de informação aqui embaixo em potential threats a gente tem uma lista corrida das ameaças que foram identificadas nesse sistema quando se clica no triangulozinho o que aparece por exemplo é isso aqui a gente diz qual que é o elemento que foi identificado com um problema qual que é a severidade média do achado um exemplo geral de como o problema se manifestaria uma sugestão de como resolver o problema e algumas referências aqui no caso a gente usa o KPEC CWE e ultimamente a gente tem incorporado resultados do MITRE ATTACK ou seja cada um dos nossos correntemente 100 ataques 100 ameaças que o PyTM pode identificar vem de cada uma dessas listas mais o top 10 e o top 25 ok por fim isso era o que eu tinha espero que o tempo não tenha corrido muito rápido algumas referências o manifesto o nosso livro PyTM em GitHub os materiais sobre o CTM continuous threat modeling da Autodesk disponíveis também no GitHub e dois livros muito 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 indicados um de Adam Shostak Threat Modeling Designing for Security e o outro de Brook Schamfeld Securing Systems Esses dois livros tem exemplos de design exemplos de uso de threat modeling realmente bastante indicados e por fim para quem precisar de uma leitura um pouquinho mais rápida o Tactical Threat Modeling é o último documento que eu trabalhei na Safe Code e traz bastante material já digerido sobre como fazer threat modeling rápido muito obrigado e eu posso fazer achado tanto em Twitter como no OASP Slack no canal Threat Modeling e meu LinkedIn aqui para quem quiser me achar mais fácil ok eu imagino que agora a gente vai ter tempo para perguntas espero que tenha gerado um pouco de interesse e criado algumas perguntas que se que se o o